Olha, gente, tá no disco As Mais Gostosas Uma delas, uma das gostosas, tá aqui Olha que molequinha Amar é sofrer Eu ouço dizer Mas vou duvidar Querendo ou não O meu coração Já vai se entregar Não falta lembrança Aviso cobrança Você vai por mim Lá vou na esperança Eu sou mesmo assim Eu sou mesmo assim Quem sabe até Meu destino Amor sem espinho Sumiu da tua boca Calor dos abraços E tantos beijinhos Se o sonho acabou Pra gente sentir Que prazer Que prazer Linda Desse é o que você quer A vida é melhor Ficar bem sozinha Ficar bem sozinha Pra gente sentir Qual é o valor De um simples carinho Te sinto no ar Te sinto no ar Na brisa do mar Eu quero te ver Eu também quero Eu vou te ver Ah, vem sim, vem Pois ontem à noite Tá vendo? Sonhando acordada Adivinha que Sonhei com você Eu sonhei com você Eu sonhei com você Eu sonhei com você Você é uma gracinha Ai, lindinha Dá nada de ver Adivinha